Por onde ela passa, ninguém fica indiferente. Dizem que sou feia e bem desengonçada, que sou mangue que me mexe de um jeito meio estranho. Ela é assim, as invejosas que lutem. Eu sou assim. Bete a feia em Nova York. Dia 27, nas novelas da tarde do SBT. Eu sou assim.